Cadê os amigos? Onde estão os seus amigos? Onde estão as pessoas que aplaudiam você? Talvez você agora fique atrás de outras pessoas que aplaudam. Graças a Deus esse menino foi parar num chiqueiro. Graças a Deus esse menino descobriu que ele não tinha nada, que ele não tinha amigo, que ninguém gostava dele. Que gostava era do dinheiro dele. E no chiqueiro ele não podia comer nem a lavagem dos porcos. Oh meu irmão, olha o estado que o encardido deixa a gente. Sabe para que o encardido quer o Padre Nel e quer você? Não é porque ele gosta de nós, ele tem horror de nós. Ele nos quer para sugar tudo que nós temos de valor. Para que a hora que a gente estiver só no rabotalho, no resto, esfarrapado, esgualepado, ele nos jogar no chiqueiro. Para depois insultar a Deus e dizer, olha o que eu fiz com a sua imagem e semelhança. Ele quer você para destruir você, para ofender a Deus.